Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a origem de um dos vilões mais poderosos e mais icônicos de todo o universo Marvel. E eu estou falando dele, o Thanos. Então eu quero contar pra vocês a história do Thanos, que saiu numa HQ em 2013, uma HQ de 5 edições, que fala desde o nascimento do Thanos até o Titã Louco que nós conhecemos nos dias de hoje. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A HQ que conta a origem do Thanos se chama Thanos Rising e ela foi lançada em 2013, em 5 edições com o roteiro de Jason Arrow e as artes do italiano Simone Bianchi. E essa dupla tem a difícil missão de contar a história desse importante e icônico vilão criado por Gene Starling. A conversa de hoje eu quero separar em duas partes. Primeiro eu quero falar o que eu achei da HQ, o que eu achei da obra, da narrativa, das artes visuais e depois eu vou entrar no contexto detalhado da história. Quero fazer um resumo da história pra você que não leu a HQ saber exatamente como surgiu o vilão Thanos. Então é bom lembrar que esse vídeo com certeza vai ter muitos spoilers. Se é que dá pra chamar de spoiler algo que foi lançado lá em 2013. Mas eu sei que muita gente ainda não leu essa HQ e eu vou trazer pra vocês aqui todos os detalhes. Em termos de narrativa, o Jason Arrow faz um bom trabalho. Ele consegue de forma simples e com uma narrativa bastante cinematográfica, nos trazer muitas informações sobre o vilão. Muitas curiosidades, como por exemplo, o amor do Thanos pela morte. Isso é uma coisa legal e é muito bem retratada nessa HQ. Apesar de tudo ser um pouco previsível, foi legal ver isso de forma praticamente oficializada pela Marvel. E a gente tem essas informações aqui. Só que o que não me agradou muito foram as artes visuais do italiano Simone Bianchi. Eu achei que nesse ponto o HQ perde de lavada pras HQs anteriores. Eu vou falar agora sobre a história dessa HQ porque é o que realmente vale a pena conferir. A HQ inicia como se fosse nos dias de hoje. E mostra o vilão Thanos visitando as ruínas do planeta Titã. E é retratado que a cada ciclo solar, o Thanos visita o planeta Titã. O Thanos é filho dos Eternos. Ele é filho do Alars e da Sui-San. O nascimento do Thanos foi bastante complicado. Ele se enrolou no cordão e nasceu sem chorar. Os médicos que fizeram o parto ficaram completamente em choque. O Thanos nasceu com uma aparência bizarra. Sua pele era roxa e os olhos eram vermelhos como a morte. O Alars, quando viu o bebê pela primeira vez, ele se orgulhou do pequeno Thanos. Mas quando a sua mãe, Sui-San, viu o próprio filho, ela viu a morte nos olhos do pequeno Thanos e tentou matar o bebê com uma faca. Sui-San foi impedida pelos médicos. Ela foi sedada enquanto ela falava e balbuciava que todos iam morrer se aquele bebê não fosse morto. A HQ tem um salto temporal e já mostra o Thanos como uma criança bastante introvertida. Mostra ele na escola, meio isolado, ele não brincava muito com ninguém. E todos falavam da aparência do jovem Thanos. Mas ele era considerado o mais inteligente da escola. O Thanos gostava muito de desenhar e conseguiu fazer amizade com algumas poucas crianças da sua idade. Ele disse a elas que a sua aparência era o resultado de uma mutação genética e que não era nada contagioso. Quando estava em casa, Thanos tinha muito pouca atenção de Alars. Ele estava sempre concentrado no trabalho, ele era um grande cientista dos Eternos e a Sui-San aparentemente havia enlouquecido e era mantido trancafiada, num possível sanatório desde o nascimento do Thanos e da sua tentativa de matar o pequeno bebê. O próprio Thanos também cresceu com muitos distúrbios. Em uma conversa com a sua mãe num quarto fechado, ele falava que sempre tinha o mesmo pesadelo, onde tentavam lhe esfaquear quando ele era apenas um recém-nascido. E outras vezes ele sonhava que estava com a mesma faca, dando a entender que ele estaria matando aquela pessoa que tentou lhe matar. O Thanos disse pra sua mãe que ele tem esse sonho todas as noites nos últimos quatro anos e que ele descobriu uma maneira para curar os seus pesadelos. O pequeno Thanos simplesmente não dormia mais. Thanos estava empenhado em entender a origem da sua mutação. Ele queria inclusive apresentar um estudo na escola, mas o O'Lars não lhe deu ouvidos e não lhe ajudou nesse trabalho de pesquisa. O tempo vai passando e Thanos consegue ficar amigo de outras crianças. E durante um trabalho na escola, ele teve que fazer a dissecação de um animal, uma espécie de lagarto, onde ele precisaria remover a pele do animal e tirar os órgãos para fazer as pesquisas. Durante o procedimento, o Thanos passou mal. Ele simplesmente vomitou e não conseguiu abrir o ser já sem vida na sua frente. Foi nesse momento que uma jovem misteriosa aparece. Ela aparece pra ajudar o Thanos, dá alguns conselhos pra ele. Ela diz pra ele que ele vai se acostumar e com o tempo vai ficando mais fácil esse trabalho. Passado algum tempo, a menina convida o pequeno Thanos para ir em um lugar especial. Ele vai juntamente com os seus amigos da escola para dentro de uma caverna. Eles foram adentrando a caverna até que Thanos cai uma fenda e lá fica preso por praticamente 3 dias. Quando ele consegue sair de onde estava, no caminho pra superfície, ele encontra vários daqueles lagartos da escola. E de repente ele encontra seus amigos todos mortos, sendo devorados por esses lagartos que moravam na caverna. E os rumores de morte começaram a surgir em Titã. Há mais de 200 anos, não havia morte de uma criança naquele planeta. Ou melhor, naquela lua. A fim de obter respostas, o jovem Thanos volta pra caverna, acompanhado daquela sua amiga misteriosa. E lá ela diz pra ele que o Thanos deveria fazer o que estava destinado a fazer. É então que Thanos começa um verdadeiro massacre e acaba matando todos os lagartos que tinham dentro daquela caverna. Algum tempo depois, o jovem Thanos acaba se tornando um mestre em dissecação de animais. Inclusive, sabendo até mais do que seus próprios professores. Agora isolado, Thanos passou a fazer os experimentos sozinho. Ele estava em busca de respostas que não conseguia encontrar. E aquela garota sempre ao seu lado, lhe desafiando e lhe guiando nesse caminho sombrio. Thanos capturou um casal de jovens em Titã e decidiu usá-los como cobaia nos seus experimentos. Em busca de resposta, Thanos matou os dois. E também outros rumores começaram a surgir em Titã. Que desde o nascimento de Thanos, não havia registro de nenhum tipo de crime na lua Titã. Com todo esse ambiente de assassinatos em Titã, um dos eternos mais poderosos, o irmão de Olarz, o Cronos, Ele apareceu na casa de Olarz. Em meio a mesa com as pessoas jantando, ele começou a conversar com o Olarz e pedindo para que ele investigasse esses assassinatos. E o Thanos apenas observava sem mover um músculo na sua face sombria. Nesse momento, a Suiçano já havia voltado para casa depois de muito tempo. E ela olhou para o Thanos e falou, eu sei o que você realmente é. A garota misteriosa continuou incentivando o Thanos a continuar com a sua matança. Em um desentendimento, o Thanos acabou rompendo com essa garota. E completamente tomado pela fúria, o Thanos captura e acaba assassinando a própria mãe. Depois de assassinar a própria mãe, o Thanos foi embora de Titã. Ele acabou virando empregado numa nave de piratas. Foi quando ele conheceu vários planetas na galáxia. E em cada planeta, praticamente, Thanos arrumava uma mulher e fazia um filho. Só que ele nunca conseguia nutrir sentimentos nem pelas mulheres e nem pelos filhos. Thanos sentia um vazio completo por dentro. Ele estava em busca de algo que nem ele mais sabia o que ele queria. E durante a sua estada com esses piratas, o Thanos se recusava a lutar. Ele se recusava a lutar, se recusava a entrar nas batalhas, como os outros empregados dessa nave de piratas. Foi quando ele teve um desentendimento com o capitão dessa nave e eles acabaram lutando. E o Thanos arrancou a cabeça e se tornou o novo capitão dessa nave. Muito tempo depois, Thanos retorna pra Titã. E lá ele encontra novamente a mulher misteriosa. Agora ela já é uma mulher. Ele encontra ela no túmulo da sua mãe. E eles começam a conversar. É quando o Thanos diz que conheceu toda a galáxia, conheceu muitas mulheres, fez muitos filhos. Mas ainda não havia conseguido encontrar o que ele sempre estava procurando. E ele disse que somente aquela mulher misteriosa conseguia entender o sentimento do Titã louco. A mulher diz que Thanos precisa provar o seu amor por ela. E ela precisa ser a única mulher na vida de Thanos. O que dá a entender que Thanos precisa viajar novamente por toda a galáxia. E matar todas as mulheres e filhos que fez por todos os anos que ficou viajando. E sem pensar, Thanos parte para mais uma jornada de mortes e destruição. Ele elimina todas as mulheres e todos os filhos que ele fez ao longo de todos esses anos. Só que a sua vontade de matar foi crescendo, crescendo. E ele começou a dominar também e destruir outros planetas. E aí ele se tornou realmente o Titã perverso e maligno que nós conhecemos nos dias de hoje. A quantidade de mortes não era mais suficiente. O Thanos passou a massacrar planetas inteiros para satisfazer a mulher, mas nunca era suficiente. E já cansado, Thanos diz a ela que era hora de parar. E ela diz que ela não vai amá-lo se ele não continuar o que estava fazendo. Thanos fica completamente furioso. Ele chama seus capangas e manda prender aquela mulher numa cela escura e fria. E é nessa hora que nós temos o plot twist dessa HQ. Ninguém consegue enxergar a mulher, apenas o Thanos. E é nesse ponto que a mulher se revela. O seu corpo explode e fica somente o esqueleto dela na frente do Thanos. E ela se revela como a morte. A única coisa que Thanos amou desde o primeiro dia quando nasceu. O Thanos acaba enlouquecendo de vez. Ele destrói a nave, mata os capangas. Ele tenta se matar, inclusive tenta matar a própria morte. Mas nada acontece. E aí Thanos enfurecido retorna para a Titã, já bombardeando todo o planeta. O seu pai, Alars, já estava lá lhe esperando. Ele já sabia que o Thanos estava nessa jornada de morte e destruição. E desenvolveu, inclusive, uma arma especial para tentar enfrentar o filho. Quando frente a frente com o seu pai, ele não conseguiu usar a arma. Então o Thanos arranca a arma de Alars e atira contra a própria cabeça. E nada acontece. O Thanos decide que não vai matar o seu pai. Ele amaldiçoa Alars com a vida. Ele disse que ele verá o seu filho contaminar toda a galáxia. E então ele verá quem de fato terminará louco. O Thanos fere gravemente Alars. E ferido, eles começam a conversar e o Thanos começa a falar da sua relação com a morte. Alars fala que a morte nada mais é do que uma invenção na cabeça de Thanos. E que somente ele vê essa mulher para justificar toda a sua série de matanças. Ao mesmo tempo, a morte segue tentando provar a Thanos que ela é real. Inclusive, ele dá algum beijo. E é nessa hora que Thanos vê que a morte é fria. E que realmente ele não precisa mais da morte ao seu lado. E ele diz para ela que tudo que ele fez foi porque ele quis. Toda a sua vontade de matar, toda a sua vontade de destruir foi porque ele realmente quis. E a morte passa a ser ignorada pelo Thanos como se fosse um amigo imaginário. E o Thanos continua no seu caminho de destruição. E a morte simplesmente ignorada caminhando ao seu lado. E a HQ finalmente termina exatamente no ponto onde ela começou. Thanos em mais um ciclo solar visitando as ruínas de Titã. E a morte completamente ignorada ao seu lado implorando pelo seu amor. Esse foi o resumo das 5 HQs Thanos Rising. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria também que vocês deixassem aqui nos comentários a sua opinião. E tragam também sugestão de conteúdo. Não deixem também de conferir a sua inscrição no canal. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima, galera.